Olá pessoas, aqui quem fala é o Old, estou aqui com mais um vídeo, com mais um vídeo não né, com um novo quadro aqui nesse canal, horroroso, que ninguém gosta, que não tem vídeo, que não tem nada, quer dizer, a maioria das partes que eu falei é verdade, mas vamos embora. Hoje nesse novo quadro, eu vou fazer uma coisa que eu quis fazer, mas geralmente ficava com preguiça, e é analisar filmes. Exatamente, aí você vai pensar, nossa, todo mundo hoje em dia analisa filmes, que coisa clichê, você tá querendo formar viu, exatamente, quem não quer formar viu, fala pra mim, uma pessoa que não gosta de formar viu. O filme que eu queria analisar hoje, é um filme que quase ninguém fala, tipo, eu acho que eu nunca vi ninguém falar sobre, mas é um filme que eu vi muito na minha infância, e que eu gosto, fala a verdade, só que, mano, eu nunca vi ninguém falar, e eu preciso que alguém fale dele. O nome do filme é Fúria de Titãs, esse filme, eu gostava muito desse filme. Tipo, eu lembro que, quando eu era criança, eu tinha o DVD desse filme, e eu colocava, tipo, todo dia pra eu ver. Eu amava esse filme, cara, sério, mesmo sendo um filme que crianças não podem ver, mas, assim, eu gostava, fazer o que. Eu quis gostar de fazer esse filme, porque, falar primeiro sobre esse filme, porque é um filme que eu gosto, e é bom pra começar, é um filme que ninguém conhece. Esse filme, cara, eu fiquei até surpreso, porque ele tem notas horrorosas no Metacritic. Metacritic não, né, no Rotato Vites. Sério, as notas dele são minúsculas no Rotato Vites, acho que eu não me engano é 40 dos críticos, e 50 do público, ou 60 do público, eu não lembro. Sério, mano, pra mim esse filme é muito bom, cara, não sei, não sei se, tipo, o pessoal não gostou dos efeitos, da história, a história, não sei, né, a história pode ser meu pai, às vezes, mas... Eu, sinceramente, gosto de filme, não sei se a infância tá me fazendo o filme ficar muito melhor pra mim, mas, beleza. O filme começa com a narradora explicando que, antes de tudo, existiam os deuses e os titãs, e que os deuses, no caso, Zeus, Poseidon e Hades, se revelaram com outros titãs, no caso, o pai dele, né, que eu esqueci o nome. Cara, eu não sei se ela, eu esqueci o nome dele, é Kronos! Lembrei, não sou tão burro quanto eu pensei, o Kronos. Aí, beleza. Só que, na história original, o Zeus, o Poseidon e o Hades se juntam e matam os titãs, né, mas, aqui nessa história, o Hades criou um Kraken pra matar eles. É, eu achei isso, não é, no mínimo, no mínimo, peculiar, mas, beleza. Aí, depois de tudo, dela contando a história de como os deuses derrotaram os titãs, tal, tal, o Zeus falou que ele ficou com os céus, o Poseidon ficou com os mares, e o Hades ficou com o submundo, e ele se sentiu traído, porque os outros deuses, eles se alimentavam do amor dos humanos. Já o Hades, porra, o Hades não conseguiu se alimentar pelo amor dos humanos, até porque ele tá no submundo, parça. Quem que vai orar pelo Hades? Ninguém, tá ligado? Ou o cara que é orar de morte, né? Aí, mano, eles estão lá, né, governando, sei lá. Aí, pô, os deuses criam os humanos, e eles são imortais, de acordo com o amor dos humanos. Tipo, se os humanos adorarem eles, eles são imortais. Mas, o Hades, pô, o Hades foda-se, o Hades se foda. Aí, beleza. Aí, depois, corta pra um mar, tipo, um oceano, e tem um caixão, tipo, subindo do mar. Eu não sei como ele tá subindo ali, mas ele tá. Aí, subiu, ficou planando, apareceu um pescador, e ao invés de ele ver um caixão no meio da água e ignorar, ele decidiu pescar o caixão. E, adivinha o que teria do caixão? Nossa, uma mulher morta e um bebê, que, por alguma razão, tá viva. A mulher tá morta, mas o bebê, que não sabe fazer porra nenhuma, tá vivo. Beleza. Aí, o véio falou, não, bebê, e adotou o bebê. Aí, depois, corta pra uma montanha, onde uma mulher tá em cima dela, olhando, tipo, olhando em direção ao barco, dizendo Percel. Aí, descobre que ele é o protagonista, né? Quem diria. Aí, depois disso, o filme corta pra alguns anos do futuro, onde tá o pai dele, o pai do... Não, não o pai do Percel, né? Tipo, o cara que adotou ele, velho, ó. E... Ele arranjou uma esposa, não sei como, mas... Ele arranjou. E a esposa tá grávida, e o Percel tá, tipo, Nossa, você não vai me amar como você vai amar essa criança, sei lá o que, sei lá o que lá. Aí, o cara, não, pô. Lá, mas sim, pô. Confia. Depois, dá outro time skip, onde já tem o Percel adulto, e a filha dele já nasceu, né? A filha do maluco lá. Os caras tão pescando lá, e... Na hora da pesca, não vem nada. Então, o cara fica de ficar puto, né, irmão? Os caras não me dão nada nessa vida. Alguém tem que, sei lá, falar o que que esses deuses, que esses deuses não fazem nada. Tá ligado? Aí, eles tão navegando, aí eles chegam no lugar. A gente tem uma estátua dos deuses. Aí, tem uns soldados lá, né? E os soldados cortam os pés da estátua, e a estátua cai. A estátua cai na água. Aí, do nada, começa... O céu começa a fechar, e o velho lá fala assim, eles irritaram a fúria dos deuses, eles derrubaram a estátua, né? Aí, do nada, aparece um monte de morcego de CGI, vindo da água, e começa a matar todo mundo, foda-se. Aí, aparece o Ades depois, aí o Ades, que caralho, o Ades. O Ades olhou, olhou pro barco do, 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 do Perseu, e falou assim, sou eu, bola de fogo, e o calor tá a te matar. Ele explode o barco dele. Aí, o barco dele começou a afundar, mas o Perseu, tipo, ele ficou apoiado num pedaço de madeira, ele ficou planando, né? Planando não, sultuando. Aí, o barco dele, do humano, já afundou, e o velho, a mulher e a filha, tão lá. Aí, o Perseu, hum, vou salvar. Aí, ele pula na água, fica lá por 35 segundos, e não morre, afogado. E também, mano, esse cara também, abriu a boca dentro da água, e ele não morreu afogado. Eu acho isso aí, pô. Eu não sei se é normal. Você pode abrir a boca dentro da água e não afogar? Eu acho que não, né? Beleza. Aí, os pais, todo mundo morre, mesmo que o Perseu, que ele é o protagonista. Aí, beleza. Aí, depois, ele é encontrado pelos espartanos, né? Mas, pai, todo, né? Um povo lá da cidade, tipo, os guerreiros de lá. Aí, ele é levado lá pra cidade, e a cidade lá é toda pobre, tá ligado? Toda fodida. Aí, tem um maluco lá, que ele, tipo, ele é meio, nossa, tem que apoiar os deuses, sei lá o que, sei lá o que lá. Aí, depois, o Perseu é levado lá pro reino deles. Aí, depois, corta. Pra, pro Olimpo. Aí, os deuses estão lá discutindo, sei lá o que, sei lá o que lá. Aí, os deuses falam, pô, tem que acabar com essa porra aí, que os caras tem que aprender quem manda, tá ligado? Eu mando essa porra aqui, eles estão se rebelando contra mim, que porra é essa? Tá ligado? Eu criei eles, aí o deuses apareceu, pô, você tá amando demais esse porra aí, caralho. Ó, abizói, senão daqui a pouco você morre. Beleza. Aí, o deuses perguntou, pô, se tu me libertar, eu mando esse cara aí, eu fico olhando pra você, eu fico aí, eu fico aí, eu fico aí, eu fico aí, tá ligado? Aí, os deuses falam assim, hum, esse cara, ele viveu no inferno, eu traí ele, e ele tem ódio de mim, hum, vou confiar nele, 100%, sem nenhuma dúvida. Aí, todo mundo fica puto com ele, pô, você vai confiar do Aids, porra, ele fala lá, é meu irmão, né, parece que tá, não tem sentido. Aí, depois de tudo, eles aparecem lá no, no castelo do rei, e o castelo do rei, mano, sério, eu já fiquei puto já, porque esse rei, tá todo mundo lá morrendo de fome, lá na, lá na aldeia dele, e o corno tava comendo todo o parça, porra, meio fodido. Aí, os caras começam a, a comemorar, tá ligado, isso, foi um brinde, sei lá o que, é um brinde ao rei, tá ligado, aí o rei fala, não, 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 um brinde a esses soldados, que conseguiram sobreviver, sei lá, porque, tipo, foram, se não me engano, acho que mais de muitos barcos, pra, protestar, né, com os deuses, só voltou um, que é o barco onde, que eu tava, que eu tava, né, obviamente. Aí, mano, depois disso, os caras começam a falar, não, sei lá o que, sei lá, você tá sacrificando o nosso povo, e você tá aí só comemorando, beleza. Aí a princesa lá, dá um, chega lá e dá um copo no, pro protagonista bebê, aí, o protagonista no começo nega, tá ligado, aí a mulher fala, não, pega o copo aí, porra, aí beleza, aí ele pegou, aí chegou o, o general lá, deu um tapa na cara dele, tirou o copo da mão dele, falou, sai aqui, porra, cara, eu, sinceramente eu esperava, ela só chegou num tapão na cara dele, tirou o copo da mão dele, caralho, mas que que é isso, tá bravo o Barça? Aí depois, ele fala, nossa, a minha filha é mais bonita que a, que a própria, como é que é o nome mesmo, aquela deusa lá do amor, esqueci o nome dela, mas é aquela deusa lá do amor, fala, nossa, ela é mais bonita que ela, e que ela é mais bonita do mundo, tá ligado, aí do nada, aí o lado aparece lá, ah, então você tá falando do deus, né, beleza, você sabe o que que é o signo que fala da beleza? da pegar nela assim, pega no queixo dela, você sabe o que é? Mais bonito que a morte, aí ele vai lá, deixa a véia, a véia, ela já era véia, ela ficou mais véia ainda e morreu, né, aí depois, o Hades fica lá no meio, tipo, ele fica lá no meio do salão, vira um vião da casa própria, absorve todos os soldados, tipo, todos eles vão pra dentro deles, pô, eles são sugados, aí eles morrem, né, muita morte nesse filme aí, aí eles morrem, e acabou, perfeito, aí depois de tudo, mano, os caras descobrem que ele é o semideus, né, porque o Hades chegou e falou, caralho, olhando pro pessoal e todo mundo, pô, você é semideus, cara, o que você tá fazendo aqui? Quem que te mandou? Tão espionando a gente? Aí, pô, os caras falam, mas seria a nossa única oportunidade, sei lá o que, sei lá o que lá, aí eles falam, pô, vamos se aventurar aí, a gente precisa procurar as bruxas, que as bruxas vão saber como, enfrentar uma modição, que o Hades soltou, quando ele tava lá, o Hades falou, pô, eu vou soltar o craque aqui em 10 dias, no eclipse, aí, pô, fudeu, né, ele falou, nossa, ele para de atacar, se ele comer a princesa, aí, todo mundo fica, pô, sacrificar a princesa é meu paia, né, tipo, tipo, todo mundo quer sacrificar a princesa, só que o rei, não, não vai sacrificar essa porra, não, não vai, não vou deixar, não vou deixar, aí beleza, eles vão em busca dessas bruxas, que vão dar uma solução pra eles, de como vai, aí eles tão se aventurando, e eles tão, tipo, numa floresta, nessa floresta, eles vão acampar, e o, o mano lá, que é o Draco, que é o general, que é aquele lá que dá um tapa no, no Perseu, chega e fala assim, mano, você vai ter que aprender a lutar, que você é muito inexperimente, aí o mano, o Perseu, que nunca pegou numa espada na vida, derrotou, o cara que é super veterano, e eu tipo, eu fiquei, pô, roteiro tem, roteiro tem limites, né, chega, parou, né, aí depois disso, eles começam a andar pelo mato, e o Perseu, ele meio que se distancia um pouco, e ele acha uma coisa brilhando no mato, aí o que que é? Uma espada, que tipo, quando ele aperta no botão, ela, ela cresce, sabe aquela caneta do Percy Jackson, lá do, do filme, tipo, ele aperta e vira uma espada, tipo isso, só que tipo, ela, ela é um cabo, que vira uma espada, aí o cara não quer aceitar, porque ele não, ele quer vencer como um homem, né, e não como um deus, entre elas, aí ele dá a espada pro, pro general lá, fala, fica com ela, aí depois ele continua andando, e ele acha, aquela mulher lá, do começo, ela conta a história dele, sabe o que, tipo, mano, ele era filho de um, de um, de um general lá, que era contra os deus, aí os deus, como ele não queria punir os humanos, porque meio que ele amava eles, né, porque pô, ele fez os humanos, aí, beleza, ele tá lá, e mano, o deus, ele, como ele pode se vingar, do homem que tá contra ele, nossa, como eu posso me vingar dele, hum, ah, já sei, vou comer a esposa dele, cara, ele chegou, com a esposa do cara, fez um filho, foi embora, aí o cara, pô, vai se foder deus, aí ele pegou a mulher, colocou no cachorro, jogou ela fora, aí a gente descobre que, o PC é filho de deus, né, como a gente, a gente já sabia, mas pô, a gente descobre como foi, né, não, aí, tipo, antes dele jogar o cachorro no mar, ele chega e fala assim, deus, eu vou matar a mulher, e o filho bastardo, que você concebeu, aí, cai o Han, cai em cima dele assim, ele fica todo queimado, ele joga o negócio no chão, na água, e depois corta pro submundo, o Hades tá lá, e o, quer dizer, o cara que era pra ser pai do PC, eu tô lá, aí, ele começa a falar, tipo, mano, vai lá matar seu filho daquele, tá vivo, tá ligado, vai lá, mano, tá lá, dá um ok, né, tipo, pô, tá mais na empada dele, né, aí o cara fala, pô, vamos lá, aí os Hades dão poder lá, tipo, ele gospe na boca dele, ele dá um poderzão lá, ele fica forte, aí, depois disso, aparece ele lá na floresta, né, ele tá lá na floresta, e, tipo, tinha dois soldados procurando o PC, porque ele tava meio perdido, aí, o cara aparece, pega os dois soldados, corta eles no meio, corta não, né, pega, tipo, ele pega ele, tipo, pelo braço e pela perna, assim, rasga no meio, aí, beleza, aí o PC aparece, ele fala assim, ah, encontrei, aí ele dá um chute no PC, o PC sai rolando, não morro assim, sai rolando, ele vai correndo atrás, aí ele dá uma, tenta dar uma espalada, o PC desvia, eles começam a lutar, aí depois, ele morde o braço do PC, o que eu acho uma covardia do caralho, pô, uma covardia isso aí, aí eles vão lá, cortam, cortam o braço dele, aí cortam a mão, aí depois ele sai correndo, começa a sangrar no chão, tá ligado, aí o braço dele, tipo, a mão, né, a mão começa a se contorcer assim, e ele vira um escorpião, a mão, aí ele começa a andar pelo deserto, e o sangue que ele tava escorrendo, né, quando pinga na areia, vira um monte de escorpião, gigante, aí, pô, eles começam a lutar com o escorpião, eles matam os três escorpiões lá gigantes, aí depois de tudo, aparecem os três escorpiões maiores ainda, aí os caras, pô, aí aparecem depois uns magos lá, tipo, é um mago do deserto, e tipo, eles são amigos de um dos caras que tá no exército do Perseu, né, que ele era o mais velho, né, o idoso, e tipo, eles ajudam ele, porque o cara conhece, né, conhece o idoso lá que ajudou ele, perfeito, aí depois de tudo, aquela mulher lá que se junta a eles para ajudar, tá ligado, né, aí depois disso aí, eles começam a andar por aí, e, o machucado do Perseu, começa a ficar, começa a ficar grave, tá ligado, daquela mordida que ele deu, foi um veneno, tá ligado, aí o braço dele começa a ficar todo fodido, ele começa a ficar doente, tá ligado, aí o mago, o mago chega lá uma hora, tá com fogo no braço dele, um fogo azul, aí ele começa a acreditar, aí todo mundo fica, o que você tá fazendo aí, Kujibu? Vai matar ele? Aí o Perseu aparece, ah, ele me curou, tá ligado, pô, aí ele fala, ah, tá, aí eles começam a andar, e, mano, nem que os caras domesticaram os escorpiões, cara, sério, eles começam a andar em cima dos escorpiões, aí eles chegam lá nas bruxas, e as bruxas pagam a meio desses garotos aí, tinha um garoto mais jovem, tá ligado, junto com eles, aí o garoto fala, não quero, tá ligado, aí o Perseu pega o olho da, porque tipo, essas bruxas, ela tem um olho na mão, um olho só, aí todos enxergam pelo olho, aí o Perseu pega o olho, fala assim, ó, eu jogo esse olho aqui fora, só que eu não falar, aí eles falam, pô, tem que pegar a medusa, tá ligado, medusa, né, mas a medusa, pô, é a medusa, né, se você olhar pra ela, pô, acabou, só que eles contam a história da medusa, que tipo, ela era muito bonita, e o Poseidão queria ela, só que ela não queria, aí o Poseidão pegou ela, aí ela começou a orar pra Atena, só que Atena não fez porra nenhuma, aí Atena ficou com nojo, né, entendo, aí Atena foi lá e mal maldiçou ela, pra que tipo, é, ela, toda vez que um homem olhasse pra ela, ficou me gravada, e por algum motivo foi só pra homens, isso aí, e que eu achei muito feminista, eu achei isso lacração demais, não gostei, nota 1, eu acho que, eu não lembro se na história de Atena é assim, que é Atena que amaldiçou ela, mas eu acho, ah é, se eu não me engano, acho que é assim, tipo, eu acho que o Poseidão pegou ela no templo de Atena, aí ela ficou puta e, amaldiçou ela, lógico, foi isso, aí depois disso tudo, é, eles começam aí, e o Zeus aparece lá pro Perseu, fala assim, pô, você não quer voltar lá pro céu não, cara, pô, ele fala, não, eu não quero, não quero não, depois disso aí, o Zeus fala assim, beleza, aí ele dá uma moedinha pra ele, uma moeda de ouro assim, que serve pra ir pro inferno, igual naqueles, igual na história mesmo, tipo, eles pegam um barco, um velejador, tá ligado, aí esse velejador, ele, só funciona pros mortos, aí tem o mago lá, que nem que ele não tá morto, ele é morto, tecnicamente, porque tipo, ele é feito de madeira, tem que ele faz um feitiço lá, o povo dele, que tipo, toda vez que eles, perde uma parte do corpo, eles trocam por madeira, e magia, aí eles meio que estão mortos, né, tecnicamente, então ele consegue usar a moeda, aí eles vão lá pra onde tá a medusa, aí o P.C. eu chego e falo assim, mano, a gente tem que ser forte, tem que ser corajoso, tá ligado, eu sei que vocês estão todos com medo, mas a gente é foda, aí eles, aí a moeda não consegue entrar, né, porque, pô, tem uma barreira lá, que só homens podem entrar, aí eu falo, pô, vários homens entraram aí, mas nenhum saiu, tá ligado, pô, aí eles entram no corvilho da medusa, e tem tipo, vários esqueletos lá, tá ligado, quer dizer, esqueletos não, né, estátuas, estátuas de, obviamente não são normais, né, tipo, outras pessoas, aí antes de entrar, o P.C. eu falo, mano, não olha pra ela, tipo, olha pro chão, tem que ir pro chão, aí a medusa começa assim, né, começa a andar por aí, e os cornos, cara, não é que ele grita, pra chamar a medusa, cara, mesmo que eu chamar, pô, quero morrer, mesma coisa, mano, aí dá uma flechada nos três, aí o véio, ele cai, na lava, e morre, aí o P.C. eu consegui, aí o P.C. e o Mago lá também cai, aí o P.C. consegue se apoiar e salvar o Mago, o Mago chega assim, ele consegue jogar o Mago pra cima, ele também vai, aí chega lá, o, o veterano lá, tipo, ele tá meio fodido, tá ligado, ele tomou também uma flechada, só que ele não voou igual os outros, e tem os dois novatos, mano, os caras, eles falam assim, não olha, tá ligado, aí a medusa aparece pros dois, o que que eles fazem? Olha diretamente pra cara dela, nossa senhora, mas cara, que ódio, mano, que os dois, os dois chegam e falam assim, ah, e tipo, os dois olham pra cara dela, os dois, ao mesmo tempo, aí os dois caem, eles caem no chão, na frente do Perseu, aí o cara fala, pô, aí eu tenho um plano, tá ligado, aí o Perseu começa a chamar a atenção, ela começa a correr, começa a passar, ele passa numa coluna, onde o cara, o mago tá lá com uma foice, corta a cabeça dela, mentira, não corta não, corta só as cobrinhas que tá na cabeça dela, aí ela fica a puta, pega ele assim, enrola ele, igual aquelas cobras, tá ligado, enrola ele, aí ele, tá lá, o mago, e não funciona com ele, até porque, ele não é mais humano, ele é uma madeira ambulante, aí, já assim ele se mata, por alguma razão, não acontece nada com a cobra, na medusa, aí o, e ele pega o escudo, tá ligado, pega o escudo assim na mão, e, o escudo dele tá reflexo, tá ligado, o escudo que é, que uns caras lá, que tava lá do, no bando deles, fizeram com um pedaço do escorpião, aí, ele, tá olhando assim pro escudo assim, começa a fazer, aí ele dá um tripo mortal, cara, para pra trás, corta o pescoço na medusa, e ele pega, não sei como ele fez isso, né, mas, é o protagonista, não sei pra que negar, aí depois disso aí, ele sai do templo, todo feliz, nossa, legal, né, aí a mãe lá tá esperando ele, dói de fora, aí depois disso aí, cara, né, que aquele pai dele fudido, apareceu, encoxou ela por trás, encoxou não, tipo, furou ela por trás, aí, levantou assim, jogou na parede, falou assim, é eu e você, caralho, aí o pessoal fica puto, e em vez de eu usar a porra da medusa, ele vai pra cima só com a espada, muito esperto, aí, ele vai lá, quebra a espada, aí ele cai no chão, aí, da bolsa dele sai aquela espada de Deus lá, que ele não queria usar, aí ele olha pra mulher, aí a mãe dá um joinha, aí ele usa a espada, aí ele dá uns tapas no cara, dá uns três mortais, ele dá uns três mortais pra trás, e aí, no último mortais pra trás, ele tira a espada na mão dele, e fura o bucho dele, nisso que ele furou o bucho, a espada tem um poder divino lá, que tipo, tira a maldição dele, e ele volta ao normal, e o pai dele fala assim, não vire um deles, Perseu, e morre, ele cai, um precipício, morre, aí a mãe chega e fala assim, você tem que ir, Perseu, Argus precisa de você, que é a cidade que ele tá, que ele precisa salvar, mas ele fala, não, eu não quero ir, quero ficar aqui com você, tá ligado, ele fala, não, você tem que ir, tá ligado, aí, ela morre, vira poeira, vai pro céu, aí aparece o Pegasus dela, aquele Pegasus preto lá, que tipo, eu não sei se eu cheguei a falar, mas ela tem um Pegasus negro, uau, aí ela, o Pegasus nem tá dando esse Pegasus, aí ele consegue matar, porque ele é o protagonista, aí ele vai, sobe no Pegasus, vai embora, aí ele chega lá na cidade, o Kraken já tá invadindo lá, porra, a cidade inteira, aí o, aquele maluco lá, que tipo, eu falei que orava os deuses, ele foi lá, eles invadiram o, o castelo dele, aí ele tentou, pega a princesa, mas a princesa já tava lá, porque ela quer ir, mesmo sem ninguém sequestrar ela, ela queria ir, porque ela é muito boazinha, ela quer muito salvar essa cidade, que coisa bonita, aí depois disso aí, ela é o, ela é tipo, ela fica pendurada assim, né, porque ela quer chegar e comer, mas o Kraken começa a destruir a cidade mesmo, gente, tipo, ele dá uns tabefes lá pra cidade, destrói tudo, mata umas pessoas lá, aí depois disso aí, mano, o pessoal aparece lá no, no eclipse voando, começa com a cabeça no meio do, assim, aí o, o Aziz, aí depois disso aí, corta, por limpo, onde o Zeus tá ficando fraco, né, porque pô, ninguém tá orando pra ele, né, tá fraco, aí o Aziz fala, esse irmão dos Vinícius, o Kraken é meu filho, né, ele vai, ele vai me obedecer, não é você, seu animal, eu te traí todo esse tempo, aí ele fala, não, mas ainda tem um semideuvar, aí o Aziz fica puto, se teleporta lá pra onde ele está, aí ele solta uns demoninhos, os demoninhos pegam a cabeça do Medusa, o Percel começa a correr atrás dos demoninhos, aí, luta vai, luta vem, luta vai, luta vem, e o Percel agarra o cara, cai exatamente em cima onde ele tem que tá, porque é o roteiro, né, incrível, ele cai exatamente onde ele tem que tá, aí ele pega a cabeça do Medusa, joga no Kraken, e o Kraken começa a virar pedra, muito lentamente, aí ele começa a virar, começa a virar, começa a virar, aí ele vira a pedra, aí depois a mão dele cai em cima de onde ele estava, só que ele consegue sobreviver, a Princesa cai na água, o Percel ele fica lá, aí o Aziz aparece e fala, eu sou um deus, eu sou imortal, você não pode me derrotar, aí ele fala, mas eu também sou um deus, aí ele pega a espada lá, a espada divina dele, o Zillus dá um raio na espada, aí ele joga a espada no, joga a espada no Aziz, o Aziz simplesmente aceita o ataque, ao invés de ele desviar, ou sei lá, evitar o ataque, não, ele fica lá na frente do ataque, aí ele toma, aí ele é banido de novo lá pro submundo, incrível, aí depois o Percel como um ótimo nadadista, ele chega lá, salva a Princesa debaixo da água, aí eles acordam numa praia meio desacordada, assim, o cavalo chega lá, dá uma trotada, tipo, pisa no chão, aí eles acordam, aí a mulher fala, não, você tem que ir lá, você tem que governar Argus, que ela precisa de um rei, tá ligado, aí ele fala, não, você vai ser uma boa rainha, tá ligado, vai embora, com o cavalo dele, aí ele tá lá onde, aí depois, na hora de acabar o filme, ele tá lá onde tava o, o, onde tava o estado dos eus, lá no começo do filme, aí os eus apareceram e falam, pô, você não vai aceitar mesmo se eu falar de novo, né, sei lá, aí ele falou, ainda com você, sabe, ainda, o aze, ele não foi banido, né, ele continuava vivo, só que ele tá, tá espreito, tá ligado, esperando, mas o deus, como é burro, vai confiar nele de novo, né, porque o deus é um cunho burro da porra, aí depois disso aí, ele fala, pô, mas eu tenho uma recompensa pra você, até porque, você é filho de deus, tá, aí vai embora, aí adivinha que aparece lá, a mulher que morreu, ele vai, não sei como, ele, o deus pode fazer isso, ele pode, né, aí, aí, a Perseu olha e fala, pô, gente boa, né, cara, esses que vem aí, e depois o filme acaba com o Pegas, o negro da, dela, voando pra tela, cara, sinceramente, eu achei o filme muito legal, do quando eu vi, sério, eu achei que tiveram exatas exatamente como eu me lembrei, só que eu pensei que no final, ele ficava com aquela princesa, e não com a mulher dele revivia, mas, pô, o deus podia ter revivido o resto da família dele, já que ele pode, pô, ele podia, né, mas, pô, aí ele ia querer demais, e também a família dele ficou completamente esquecida no filme, né, foda-se a família dele, mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu consigo continuar com esse quadro, porque geralmente eu gosto muito de, 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 analisar filmes, eu também me inspiro em vários canais que também, analisam, né, esse foi o primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, senão, o Kraken vai aparecer embaixo da sua cama e comer o seu mundo. E aí, hoje, Adjusté, thank you, take it, enfim, tô, tchau, ó, tchau, 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 tchau,